Uma das coisas que eu realmente gosto na vida é de ser feliz, de ter um coração alegre, satisfeito, de sorrir, de brincar, de cantar, de me divertir. Eu gosto muito de ser feliz. Mesmo em meio às adversidades, em meio às muitas lutas, eu procuro ter uma atitude alegre, como está escrito. Nesse salmo, o salmista nos estimula exatamente a isso, a ter um coração alegre. E ele nos apresenta os segredos para isso. Ele nos apresenta os passos, o que ele fez para ter um coração alegre mesmo em meio às adversidades. Então eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, eu convido você a inscrever-se no canal clicando no botão aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar aquele likezão que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre-se, vídeo novo todos os dias, às seis da manhã e às quatro da tarde. Amém? Então vamos lá. O salmista começa dizendo Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Nesse versículo, o salmista faz três pedidos a Deus. Responde-me, dá-me alívio e tem misericórdia de mim. Não são poucos os momentos da vida em que nós fazemos esses três pedidos na mesma sequência. Porque nos sentimos sem resposta, sem direção. Nós dizemos, Deus responde-me. Estamos falando, estamos clamando, estamos pedindo. Mas a direção não é clara para nós. Não era clara para o salmista e muitas vezes não é clara para nós. Nós precisamos de uma direção um pouco mais clara. Muitas vezes abrimos a Bíblia, lemos a Escritura, mas não conseguimos entender qual poderia ser a resposta de Deus para aquele momento. Jó passou por isso. Ele disse que Deus passava diante dele, por detrás dele, ao lado dele, mas ele não conseguia percebê-lo. Nesse momento, nós pedimos a Deus, Responde-me. Tenha, Deus, uma palavra para mim. Tenha, Deus, um consolo para mim. Tudo que eu quero ouvir é uma palavra dos seus lábios, Deus. Um posicionamento da sua parte, Deus. O salmista queria isso. O segundo pedido que ele faz é, Deus, me alivia as dores. Dá-me alívio. Alivia essa carga, porque ela está pesada demais. Tipo, Deus, eu não aguento mais. O peso sobre os meus ombros é extraordinário. A situação fugiu ao meu controle. Eu não sei mais como lidar com isso. Dá-me alívio, Deus. E Deus, tenha misericórdia de mim. Porque ao longo desse processo, eu cometi muitos erros. Eu preciso do seu perdão. Se o Senhor olhar para mim e for procurar motivos para me ajudar, talvez o Senhor se frustre, porque eu errei. Eu não mereço a ajuda. Eu preciso da sua graça. É muito... isso é sensacional. Responde-me, dá-me alívio e tem misericórdia de mim. Muitas vezes, muitos de nós precisamos fazer essa oração nessa mesma sequência. Pedir a direção, pedir o alívio, mas com base na graça de Deus. No versículo 3, o salmista continua dizendo, Uma das coisas que eu amo é a igreja. Eu amo a igreja. A igreja como um todo. Apesar das muitas diferenças, das muitas denominações, mas eu sou realmente muito apaixonado pela igreja de Jesus. E há muitos irmãos, ao longo desses anos que eu sirvo a Cristo, eu vejo, percebo e sou inspirado por muitos irmãos e irmãs que muitas vezes não têm tantos recursos, não têm tanto conhecimento, não têm tanta sabedoria humana, mas que fazem de Deus o seu escudo, que se aproximam de Deus com tanta devoção, com tanta reverência. E a esse, o salmista está dizendo, A palavra de Deus diz, Saibam que escolheu o Senhor piedoso. O Senhor ouvirá quando invocar. Um dos maiores privilégios do ser humano é esse, ser ouvido pelo Deus dos céus. Pecadores, limitados, cheios de falhas. Mas que é piedoso, que se aproxima de Deus, que ama a Deus, que é reverente, que é dependente de Deus e diz isso a Ele quando Ele clamar. O Senhor o ouvirá. No versículo 6, Ele diz, Muitos perguntam quem nos fará desfrutar o bem. A vida parece injusta muitas vezes, muitas, muitas vezes, quando nós observamos a quantidade de conflitos que existe sobre a terra, a desigualdade social, porque uns têm uma vida tão sensacional, enquanto outros não têm o que comer, enquanto outros morrem de fome. porque a pessoa, o trabalhador, a mãe de família tem a sua vida tirada por um bandido, por um traficante, por alguém completamente miserável, que não tem nada a perder. Por que coisas como essa acontecem? A pergunta não cala. Quem nos fará desfrutar o bem? Quem pode nos apresentar uma perspectiva superior? Quem pode nos dar um motivo para viver um significado de vida? O salmista conclui dizendo, Faz-lhe, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Ilumina essa grande confusão que nos cerca sobre o significado, sobre que caminho seguir, sobre o que vale a pena, o que não vale Deus. O teu rosto faz-lhe resplandecer. Ilumina essas questões diante de nós. Esclarece-as para nós. Nos dê respostas. Nos faça desfrutar o bem. Porque só o Senhor pode. O salmista então conclui dizendo, Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Depois que o salmista pergunta, Quem nos fará desfrutar o bem? Quem nos dará uma vida com significado uma vida feliz, uma vida que realmente vale a pena ser vivida, Ele nos apresenta a Deus. Dizendo, Deus, O Senhor encheu meu coração de alegria. Maior, Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Uma alegria que não depende dos bens. Uma alegria que não depende do ter. Eu tenho mais alegria em ti. Eu sou mais pleno na alegria que o Senhor deu ao meu coração do que aqueles que têm as muitas riquezas. Novamente ele diz, Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Há milhões de pessoas no mundo, atualmente, que gostariam de dormir em paz, mas não conseguem. São atormentadas pelo medo, pelo pavor, pelas trevas, pelos vícios, por uma série de coisas, e tudo o que elas queriam era só uma boa noite de sono. Mães solteiras que foram abandonadas e têm seus bebês que passam a noite entre um cochilo e acordados, no dia seguinte precisam levantar e trabalhar tudo o que elas queriam. Era só uma boa noite de sono. Mas o que o salmista nos apresenta é exatamente isso. Deus, Ele não apenas me fez dormir bem, Ele encheu meu coração de alegria. Mesmo no meio da situação que eu estou vivendo, mesmo no meio desse caos, eu tenho mais alegria do que aqueles que já tiveram seus problemas resolvidos. E agora eu consigo dormir, porque o Senhor me faz viver em segurança. É como se Deus, quando Ele resplandeceu o seu rosto sobre o salmista, Ele esclareceu todas as dúvidas e agora a perspectiva do salmista ao olhar para frente era de que lá no final, Deus estava. De que no começo da jornada, Deus estava. De que durante a jornada, Deus estava. E a presença de Deus, sim, fez toda a diferença. Deus estaria em todos os momentos. Deus estava no começo, no meio e no fim. E essa perspectiva, ao ser alterada no coração do salmista, lhe deu paz, lhe deu segurança. Ele diz, ah, então eu posso descansar, eu posso dormir, eu posso me voltar para os braços de amor do Senhor e descansar nas suas promessas. Faça isso. Descanse no Senhor. Ele está com você no começo, no meio e no fim. Não importa quais sejam as suas dores, não importam quais sejam as suas lutas, lance-as sobre ele e faça o que o salmista fez. Tenha paz em Deus. Descanse. Durma. Quem sabe, enquanto você dorme, o Senhor não lhe dá a direção que você tanto precisa, não lhe dá as respostas que você tanto precisa. Quem sabe, uma boa noite de sono não é tudo o que você precisa. Descanse em Deus. Descanse no Senhor. Lance esses fardos para fora. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você pode deixar Deus carregá-lo para você. Se eu e você formos tentar fazer isso, nós vamos nos cansar. Mas nós temos um Deus que pode. Nós temos um Deus que não apenas pode, nós temos um Deus que quer. Ele quer fazer isso por nós. Ele quer fazer isso por você. Então deixa Ele fazer. Amém? Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se não se inscreveu aí, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho para ativar todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista os nossos outros vídeos. E até a próxima. Deus abençoe.